Tio, comprei uma N-Max em janeiro, troquei a bateria uma vez, e não posso ficar dois dias sem ligar a moto, senão ela só liga na ponte. Falei com a Yamaha e disseram que é assim mesmo por causa da Smart Key. Não, não é assim mesmo não, Ulisses. A bateria está ruim, tá? A bateria está com problemas. E eu sugiro você entrar em contato com o SAC da Yamaha, relatar o problema, relate o problema no SAC, pega o número do protocolo, se eles não trocarem, você vai no consumidor.gov.br, façam a queixa da concessionária e da Yamaha Brasil, e vá no reclameaqui.com.br, faça a mesma queixa com esse mesmo número de protocolo. Se eles não trocarem a bateria em até 15 dias, disserem, vamos trocar a bateria, você vai no Juizado Especial e entra com a ação. Você não precisa de advogado. Entre com a ação contra a Yamaha, tá? Isso é bateria ruim. Não tem nada a ver. Isso não é normal, não. O problema é que o brasileiro, não estou dizendo que é você não, tá, Ulisses? Mas o brasileiro, ele normaliza tudo. Não, é normal. É normal, é normal. Aí entra água no farol, é normal. Aí a moto está dando pau, é normal. Tudo é normal para o brasileiro. Aí a montadora fala, é normal. O brasileiro, é normal, é mesmo. Tá bom, é normal. Para mim não é normal não, entendeu? A minha Zontes 350E condensa água no farol. Meu dinheiro não é capim. Não é normal. Entendeu? Não é normal. E eu exigi a troca do bloco. Inclusive, quero agradecer a JTZ do Brasil, que mandou a peça, chegou na velocidade da luz. O bloco óptico dianteiro da minha 350E já chegou a concessionária. Os caras mandaram de Sedex. Falta agora o bloco traseiro, da lanterna traseira. Tio Chico, você vai trocar agora? Não, eu vou esperar chegar o bloco óptico da lanterna traseira. E aí eu vou levar minha moto quando eu for fazer a revisão dos mil quilômetros. Aí eu troco logo tudo. Entendeu? Mas chegou, velocidade da luz. Eu quero que a JTZ, e eu quero, não estou dizendo gostaria não. Eu quero que a JTZ tenha o mesmo tratamento com pessoas que não tem canal no YouTube. Todo mundo que não tem canal no YouTube, vocês façam igualzinho. Troquem o bloco óptico, mandem via Sedex, mandem rápido. Todo mundo que não tem canal no YouTube, que não é criador de conteúdo pessoal da JTZ, façam igual. Façam igualzinho. Tenham o mesmo tratamento, porque a moto é cara. Essa moto não é barata não. Tá bom? Então é o mínimo que eu desejo. E eu vou falar isso. Quando eu receber a moto, que eu trocar tudo, eu vou dizer. Eu espero que o time da JTZ faça o mesmo tratamento que teve comigo, de tudo muito rápido. Vamos fazer rápido para ele não falar mais nada. Mesma coisa vocês têm que fazer com quem não tem canal no YouTube. Mesma coisa, viu JTZ? Mesma coisa. E eu estou esperando a resposta de vocês no meu e-mail. Resposta oficial. Até agora nada. E eu quero a resposta. Não interessa se vocês botarem o bloco óptico na minha moto. Eu quero uma resposta oficial. Eu quero uma resposta de vocês, porque isso é documento. É um documento oficial que eu quero, tá? Até agora eu não recebi resposta nenhuma. Estou esperando. Vocês podem mandar o que é obrigação de vocês de trocar a peça. Não tem problema. Mas eu estou esperando a resposta oficial de vocês. Até agora. O PIB subiu 1,4 Economia está crescendo Moto nova eu estou querendo Mas será que está valendo? Dinheiro no bolso é sempre bom Mas preço sobe e fica ruim As montadoras estão de olho Querem achar cara até o fim Economia vai subindo Consumo vai expandindo Moto nova está chamando Mas o preço está quebrando Será que eu vou conseguir A nova que eu tanto quero Ou vou ficar só na vontade E o preço seguir eu espero Sobe o PIB, sobe o preço Meu sonho fica incerto Cada dia mais distante Moto nova num deserto Economia vai subindo Consumo vai explodindo Moto nova está chamando Mas o preço está quebrando Economia vai subindo Economia vai subindo Consumo vai explodindo Moto nova está chamando Mas o preço está quebrando P Mal Camisa vai subindo Obrigado.